Pai, bem romântico, né? Aquela coisa... Segmento, Maé. Isso. Lindo. Canta comigo, Brasil. Pai, eu estou aqui. Pra conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o senhor, meu pai, pode me ajudar. Manda aquele pior não. Eu errei outra vez. Mas quero eu ter. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem. Ei, papaizinho, sabe estudo de mim. Ei, papaizinho, nem preciso falar. Só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, fogo se acende. Que queima e inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui. Me fala hoje aqui. Eu quero é só te ouvir. Me dá um novo recomeço. 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 Eu quero é só te ouvir. Eu quero é só te ouvir. Eu quero é só te ouvir. Me dá um novo recomeço. Quero relevação. Pobre ele. Corizinho, ué. Pianão. Bota um pianão aí. Oh, 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 Esprito Santo. Oh, Esprito Santo. Pai, eu confesso que não, era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendi Que o que penso não, é o que tu pensas Que os meus planos não, são os teus planos Prepare pra se render, levante a mão e diga assim, ó Pai, eu me rendo diante da tua vontade Que quebra minha massa, me faz o vaso de verdade Tu me conheces, diga Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Canta Brasil comigo Pois quando tu falas comigo, fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá um novo som Quero renovação Pois quando tu falas comigo, comigo, fogo se acende Que que queima em flama e me faz ser um novo crente Que que queima em flama e me faz ser um novo crente Quero renovação Quero renovação Bate palma pra Deus Pediram, eu vou cantar Eu fiz de tudo Pra poder te encontrar Para tirar De dentro do meu coração Essa tristeza Que tentava me matar Até pensei, Senhor Nunca eu vou te achar Eu escrevi Eu escrevi Nos muros deste meu país Quem é que pode Me fazer feliz Te procurei nos livros Revistas e jornais Pois me disseram Pois me disseram Que tu estavas Em um cartão Foi assim a minha vida Perdi tudo Que eu tinha Já cansado de correr Te encontrei numa igreja Neste dia eu me senti, Senhor Solto pelo ar Como pássaro Livre pra voar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bechei Eu fiz de tudo Normal posição Pra poder te encontrar Bem simples Para tirar De dentro do meu coração Essa tristeza Que tentava me matar Até pensei, Senhor Nunca eu vou te achar Eu escrevi Nos muros deste meu país Quem é que pode Me fazer feliz Te procurei nos livros Revistas e jornais Pois me disseram Pois me disseram Que tu estavas Em um cartão Foi assim a minha vida Perdi tudo Que eu tinha Já cansado de correr Te encontrei Te encontrei Te encontrei numa igreja Neste dia eu me senti, Senhor Isso Solto pelo ar Como passarei Como passarei Me inventaram É assim a minha vida Foi assim a minha vida Foi assim a minha vida De tudo Que eu tinha Já cansado de correr Te encontrei numa igreja Neste dia eu me senti, Senhor Solto pelo ar Como pássaro Livre pra voar Eita, pastor Mas não é O pastor O pastor que eu me refiro Nessa canção É Jesus de Nazaré Ele é um Não é essa canção, Marcelo? É, vê aí É, pastor Vim aqui pra dizer Já não quero servir Este mundo tão fútil Pastor Vim aqui declarar Eu não quero viver Uma vida inútil Pastor Quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos E as loucuras Que eu fiz Que eu fiz E assim Só assim vencerei E ao teu lado serei Para sempre feliz Pastor Eis o meu desabafo Pastor Eis a minha confissão Por quê? Porque fui ovelha perdida No caminho ferida Caída no chão Mas, com atitudes gentis Tomaste-me Nos braços teus E agora Por fim sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de frio Uma ovelha de frio Saluzinho Não quero fazer Um abraço Um abraço Que eu fiz E agora Um abraço Um abraço Amém. Amém. Este mundo tão fútil, pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil, pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei, para sempre feliz. Canto, pastor, eis o meu desabafo, pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, No caminho ferida, caída no chão, mas com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus, e agora, ao fim, sou feliz, pois contigo me fiz. Ovelha de Deus. E aí, olha aí, olha aí, olha outra canção aí que tão pedindo, deixa eu ver aqui, tu conhece aquela que tá assim, é, porque chorar, tu tocou comigo, porque expulga. Por que chorar, por que gemer, por que dizer, se tua vida é uma fonte de sofrer? Por que gritar em alta voz, por que gritar em alta voz, pra Deus ouvir, se a barreira do pecado, já começa a sucumbir? A tua força, a tua fé, teu amor, o tal pecado conseguiu memorizar, mas não te entregues, pois nem tudo está perdido, Sempre uma fuga, sempre uma fuga pra quem quer se libertar. Pare agora, o que chorar, o que chorar, o que chorar, deixa o pranto e receba poder, Deus perdoa e ama, ama você. O pecado O pecado Faz tremer Tua fé com balíquota O pecado só não Faz tremer o amor E a misericórdia de Deus Em tua vida Pare agora Por que chora Por que chora Deixa o pranto e receba poder Deus perdoa e ama, ama você O pecado faz tremer tua fé compalida O pecado só não faz tremer o amor E a misericórdia de Deus em tua vida Cante comigo, cante o hino de louvor Ao nosso Deus, autor de toda criação Verás que tudo que passou, já se passou Agora é tempo de ouvir a voz de Deus no coração A tua força, a tua fé, levando a Deus A tua alma está sem ti Jesus é bom, é bom demais Oh aleluia, ao invés do meu irmão chorar Pode sorrir Pare agora, porque chora, todo mundo Porque chora, deixa o pranto e receba poder Deus perdoa e ama, ama você O pecado faz tremer tua fé compalida O pecado só não faz tremer o amor E a misericórdia de Deus em tua vida Homem santo Homem santo Homem santo Quem é santo se não o Senhor Quem é santo se não o Senhor E quem é o Senhor se não Deus O Deus que pode tudo irmão Só tu podes vir, reconstruir meu Pai Tudo que o pecado fez desmoronar A insipiência que me dominou Podes tu me reabilitar Na verdade é que me arrependi Bem-aventurado Bem-aventurado Será eu com teu perdão Todos querem Jugar-me primeiro E só o Senhor Conhece o meu coração Homem santo Homem santo És o único santificador Santificas minha alma Quebranta-me todo Me congrega no teu Santo amor Homem santo Quem é santo se não o Senhor E quem é o Senhor se não Deus O Deus que pode tudo irmão Só tu podes vir, reconstruir meu Pai Tudo que o pecado fez desmoronar A insipiência que me dominou Podes tu me reabilitar Na verdade é que me arrependi Bem-aventurado Será eu com teu perdão Todos querem Jugar-me primeiro E só o Senhor Conhece o meu coração Oh, aleluia 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 Oh, aleluia 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 Precisão, precisão Tu és tudo o que tenho sim És o presente de Deus pra mim És o amor da minha vida E quem me traz Quero ouvir você E dizer que te amo sim Eu quero vocês cantando em casa comigo Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura aí minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida Cante! Tu és o amor! A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura aí minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz A bênção, maestro Aumenta esse teclado Escuta, beijinho Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Nas noites frias e sombrias Quando eu estou na solidão Tu estás sempre me olhando Na tua obra trabalhando E quero sempre ser assim Canta Brasil agora! São Luís do Paraná Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura aí minhas mãos Senhor, segura aí minhas mãos Senhor, segura aí minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Oh, oh, mamãe Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Ei, 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 ei Senhor, segura aí minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz A bênção é de novo, mamãe A bênção é de novo, mamãe Tu és tudo que tenho sim, és um presente de Deus pra mim És o amor da minha vida É quem me traz inspiração, pra eu compor esta canção E dizer que te amo sim Canta Brasil, tu és amor, canta! Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo Quero contigo Beijo digital Ser feliz Vamos lá, filho amado Aquele molhozinho que a gente fez no começo Aquele teclado É isso aqui E se levar Por todas as lutas que tenham passado Deus está ao meu lado estendendo a mão Quando estou triste a tendência de mar Ele me socorre trazendo perdão Fraco, aflito, até mesmo cansado Com meu quarto pesado perdendo a unção Ele me exalta, me chama de filho Filho amado, querido do meu coração 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 Quando o vento é forte não posso esclarecer O meu barco balança querendo afundar Jesus Cristo aparece na embarcação Dando ordem pro vento e pro mar se aquetar Quando tudo é difícil não vejo saída Penso em tom só com a morte e terei solução Então ouço uma voz Então ouço uma voz suave como a brisa Filho amado, querido do meu coração 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 Canta, Pernamburgo, canta, Alagoas Canta, Sergipe Tira onda aí, músico Tem tê, tem tê, tem tê, tem tê Isso, vá Chama-se Boca de Gaivão Quando o vento é forte não posso escapar O meu barco balança querendo afundar Jesus Cristo aparece na embarcação Dando ordem pro vento e pro mar se aquietar Quando tudo é despista e não vejo saída Pensa então só com a morte terei solução Quem tomou sua voz suave como a grisa Meu Deus, filho amado, querido, meu coração Tira onda, queitinho, vai Eba, acho que segura, hein A syllabide Eba, acho que segura, hein A resposta não vai até a palavra Tira onda, queitinho Filho amado, querido do meu coração Canta Pernambuco, meu coração Filho amado, querido do meu coração Filho amado, querido do meu coração Eu quero ver um povo cantando e pense Filho amado, querido do meu coração 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 Eita, Paraíba, eita, Paraíba, maravilha, Rio Grande do Norte Alô, Júlio César de Banco Azul, meu amigo O que é que é isso? Filho amado, querido do meu coração Nem se fosse certo, dava tão certo Olha Eita, rapaz Isso lembra de Caruaru, Campina Grande, João Pessoa Alagoas, Sergipe, também gosta disso Aumenta o acordeão Esse acordeão tá baixo, meu filho Aumenta o acordeão e vem o ré Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu o verei como ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus tá aqui Eu não posso ver ele, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que onde estivesse dois ou três É onde do seu nome ele estaria no meio Aqui tem mais que dois Aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro Mais que cinco e mais que seis É como se estivesse no caminho Nem a luz Arte coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Segura Eita Silvio e Gonzaga fosse vivo Sabia que Silvio e Gonzaga fosse vivo Ele aceitava Jesus e carona Cadê o acordeão, meu filho? Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele E eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro Acordeão basta Eu acho Se tivesse o Lindu aqui Ele ia aumentar o teu acordeão Baixa um pouquinho Porque parece que não tem volume esse acordeão Ah, Lindu aqui dos treinos nordestinos Tem volume não Deve o fio tá Deve tá enturbido O fio Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Ainda que não existisse a Bíblia sagrada E antes tem profeta para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Descobriria que existia um supremo ser Acima disso tudo, existiu com alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém O materialista Ele diz que não crê Mas comigo é diferente Eu creio mesmo, segredo Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é... Ah Baixa a turi pra ele tocar a cordeão Agora eu vou descontar, viu? Vou descontar Eita, nego velho Amor, meu amigo Val Val lá de São Lourenço da Mata Ei Val Ei Val Teu amigo Val Compra ele que vão gastar Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Eita forroce Vai chamar um pouquinho, Madeira Vai É que é isso É que é com um mastigado desse O cara come cuscuz Sem precisar de comer carne seca Não é não É só passar a manteiguinha no cuscuz Que eu quero assim Não tem uma galinha não, mãe Não tem um Um ovozinho Não Só passar a manteiga no cuscuz Que você come ele todo Eu quero parabenizar o pessoal do Sergipe Ao meu amigo que eu tive aí Em Aracaju, tomando suco de ginepapo Quem já tomou suco de ginepapo aí? Quem já tomou suco de ginepapo aí? Eita ginepapozinho Ginepapozinho Ginepapo Ei Jesus não é dinheiro, mas ele é real Tá gostando o pessoal aí, tá? O pessoal tá gostando, tá? Tá poupando isso aí? Ei Ei, como é que tá esse negócio aí? Jesus não é dinheiro, mas ele é real Não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu vejo Papai, parece o trovão que saiu na passada Ele fez o movimento do trovão Como ele é Um abraço pra André Martins, meu cunhado André Martins Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Maravilha Glorificado seja o Deus Firme e poderoso Senhor dos exércitos Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar E o coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Espírito Santo Vem cá Me ajude E de joelhos Eu imploro Houve o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento De repente De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei, vai Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Glorificado seja o nome do Senhor Nesse Brasil querido Quero mandar um abraço a todo o pessoal Os 27 estados da federação O pessoal da Paraíba De Alagoas Pernambuco Recife O pessoal de Alagoas O pessoal de Segipe O pessoal da Bahia O pessoal do Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Floripa Estou sozinho E não há quem divida Esta dor Ninguém vai apagar as marcas Que deixei aqui É boa, né? Tão pouco eu serei julgado pelos erros Que não cometi Alguém tentou pintar de negro o mundo que eu vivia Frustrar meus sonhos Quis matar minha alegria Mas Deus da cinza me fez renascer Pra ser um vencedor Mas Deus da cinza me fez renascer Pra ser um vencedor Mas Deus da cinza me fez renascer Vai ser um vencedor A noite vem E tudo é solidão Não sou ninguém É difícil viver Sem teu amor Assim tão só A beira do caminho Estou sozinho E não há quem divida esta dor Ninguém vai apagar as marcas Que eu deixei aqui Tão pouco eu serei julgado pelos erros E não cometi Alguém tentou pintar de negro o mundo que eu vivia Oh, 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 oh Frustrar meu sonho Quis matar minha alegria Mas Deus da cinza me fez renascer Pra ser um vencedor Oh, 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 oh Mas Deus da cinza me fez renascer Pra ser um vencedor Oh, 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 oh Mas Deus da cinza me fez renascer Obrigado, Maestro Obrigado, Maestro Pra ser um vencedor Deixa ele botar ali Sumeste e compor Olha Bem simples, hein Oh, oh, oh Tem a mão Quero mandar isso aqui pra todo o Pernambuco Oh, gente, vai logo Viu, mano? Aumenta mais a cor de onde, Cleitinho Aumenta aqui que eu quero sentir também Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Se dependesse de mim, Senhor Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Tá sem som da guitarra É Som da guitarra aqui, meu irmão Manda o som da guitarra Sola aí, meu irmão Sola Som da guitarra, meu filho Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Com certeza eu morreria Com certeza eu morreria Percebo tua mão invisível Minha paranda e me livrando De todo o mal E o inimigo Oh Não pode mais te neutralizar As bênçãos que Deus separou Só pra mim Creio assim Assim será Daqui pra frente Não haverá o que temer Estou guardado O Deus que tem todo o poder Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum Catu Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Eita negócio bom, Manal Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Vale, Cleitinho Me coloco em teus braços Em tuas asas Eu quero me esconder Me aceita em teu altar Em tua casa Eu quero ficar Tenho medo De perder a tua proteção E o segredo Peça-me em tua comunhão Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria Segura, Cleitinho Me aceita-me em teu altar Em tua casa Em tua casa Eu quero ficar Oh, 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 oh Se dependesse de mim, Senhor Se dependesse de mim, Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor Com certeza eu morreria O que é que é isso? O que é que é isso? Bate palma pra Deus Muita gente pedindo confidência Vai ser isso aí? Ei rapaz, é isso aí mesmo A gente aqui Ei! Sofre coração Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que passa, o que deixa de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite em dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Somos filhos da glória A gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Lá em cima Lá em cima Todo amanhã Paraná Ei! Coisa linda Acha coração, Brasil Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite, noite em dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Quinta, Brasil Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhido, diga Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos Somos filhos Brantam, brantam, brantam No contra Rescrito com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhido, luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Agora aqui Pã-pã-pã-pã Não, eu quero assim Isso, quer ver aqui, quer ver aqui É Pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã Isso, caro Temos uma audição Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Desse pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com razão E muita gente fica a se perguntar Vem comigo Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele clamão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar É meu amor É meu amor Escolhido Escolhido Deus do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a esse mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o autor da vida A nossa vida É que é isso É um teclado É um teclado É um orquestra Cleitinho de Tão Sustela Davi Riquiel Bob Aranha Aqui é o super-herói Olha aqui Nós queremos Isaac Bota mais pra cá Como é isso Deixa ver Isaac E seu Pastor Cezinho da Bahia Pedindo aqui As três coroas É boa É boa Uma coroa De ouro que brilhava Na cabeça de um rei Muito famoso que a usava Hoje me enfeita tão somente A vitrine de um museu Pois este rei Que possuía seus impérios Padeceu de uma doença E o seu mal era tão sério Sua coroa de ouro Desprezou também e morreu Uma coroa Tão linda de um atleta Que vencer a muitas provas E alcançar as suas metas Mas com o passar do tempo Este atleta envelheceu E já sem forças Sem vigor Sem energia Nem se lembra mais Do homem forte Que ele foi um dia Sua coroa tão linda Desprezou também e morreu E agora vem Jesus Mas no cantinho Uma coroa de espinho Retirados por alguém Do espieiro No caminho Ainda tem marcado o sangue Do homem justo Que a usou Pois quem usava Produção é Eita Cordinho gostou Lá da roça Deixa comigo Hoje pensando Na história das três coroas A de ouro a do atleta De espinhos E ressoa Nos meus lábios A pergunta Dessas três coroas Vale mais E assim pensando Novamente na história Com certeza A coroa de espinho Tem mais glória Pelo sangue E dos espinhos Cristo deu Nossa vitória Mas no cantinho Mas no cantinho Uma coroa de espinho Retirados por alguém Do espieiro Do caminho Ainda tem marcado o sangue Do homem justo Que a usou Pois quem usava Esta coroa de espinho Morreu ressuscitou Hoje ele é quem Ele é sozinho É o rei da tua vida É Jesus o salvador É o rei da minha vida É Jesus o salvador É o rei da minha vida É Jesus o salvador É o rei da minha vida É Jesus o salvador É Jesus o salvador É o rei da minha vida É sertanejo de Minas Sertanejo Lá de Alagoas Marechal Deodoro Cidade maravilhosa Quero mandar um abraço Para todo o pessoal de Recife Pessoal do Pina Tá em que ali, hein, Maestra É isso mesmo Por não aceitar Meu próprio ser Rejeitei o teu afago E o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou Os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canto Sou feliz Hoje só guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levanta contra mim Sete vezes cairá o chão E se alguém também tentou E destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória A você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado Canta, irmão! O inimigo se levanta contra mim O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado por Jesus Diga O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago E o calor dos braços teus Caído no abismo tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazer em pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me deu vida outra vez e hoje canto Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levanta contra mim Sete vezes cairá o chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado Não canta O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz Obrigado Brasil Deus é contigo Deus é contigo Deus levantou-se para te ajudar Operando ele quem impedirá Levantou-se do teu trono E agora sua vida vai mudar Mas Deus por te desafio Faça vento, chuva, sol e frio Acredite, já está escrito Ele ainda encherá A tua boca de rio Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que ele tem te prometido Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que ele tem te prometido Segundo O que ele tem te prometido Obrigado Brasil Escuta, profeta pra você Deus levantou-se para te ajudar Operando ele quem impedirá Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus pôr-te e vence desafio Passa vento, chuva, sol ou frio Acredite, já está escrito Ele ainda encherá a tua boca de rio Deus é contigo, Deus é contigo Use o esco da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá O que ele tem te prometido Deus é contigo, Deus é contigo Use o esco da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá O que ele tem te prometido Segundo Obrigado, Brasil Um abraço para todos os funcionários Deus é contigo, Deus é contigo Deus é contigo, Deus é contigo Operando ele quem impedirá Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus por que vence desafio Passa vento, chuva, sol, frio Acredite já está escrito Ele ainda encherá a tua boca de rir Deus é contigo, Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá o que ele tem de protetir Segura, Deus é contigo Obrigado, gente Obrigado, Brasil Obrigado, beijo Com muita humildade, simplicidade e amor Plante o bem O bem não faz mal pra ninguém Deus é contigo, Deus é contigo Deus é contigo, Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá o que ele tem de protetir Quero te agradecer, Senhor Por tudo Obrigado Obrigado Não quero te pedir nada Apenas te agradecer Obrigado por tudo Pelas pessoas que estão nos assistindo Pelo carinho Pelo respeito A privacidade de cada pessoa Obrigado Por todos aqueles Que de forma direta